Olá a todos e todas, bem-vindos a esse FAU Encontros. Hoje a gente está aqui mediando essa apresentação eu, Francine Stacata e Fábio Maris Gonçalves, professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e a gente tem conosco Tereza Betancur da Câmara, Duarte Natário e Camila Gomes Santana, nossos convidados, que vão se apresentar na sequência. O nosso programa tem um objetivo principal, que é conhecer Gonçalo Ribeiro Teles, arquiteto paisagista, a obra e a pessoa desse profissional português, mestre da arquitetura paisagista e um nome importante no cenário internacional. E a gente tem alguns objetivos secundários, que é conhecer um pouco da arquitetura paisagística em Portugal, falar da Fundação Calustre Gulbenkian, Jardim do Gonçalo Ribeiro Teles, ter, através dos nossos convidados, um guia para a exposição que está na internet agora, conhecê-los, conhecer Tereza e Duarte, e descobrir como a gente pode reforçar, através da Camila, as pontes que nos conectam a Portugal. Então eu vou pedir, por favor, para Tereza se apresentar, depois o Duarte e a Camila. Tereza Petengo da Câmara. Eu sou arquiteta paisagista, formada no Instituto Superior de Agronomia. Realizei o meu doutoramento na Faculdade do Porto, sobre o tema da primeira... Sendo o assunto a obra da primeira geração dos arquitetos paisagistas no espaço público de Lisboa, entre os quais a Ribeiro Teles. E foi nesse âmbito, e no âmbito do conhecimento que adquiri sobre o Gonçalo Ribeiro Teles, que a professora Margarida Cancela de Abreu me convidou a organizar com ela uma exposição sobre o Gonçalo Ribeiro Teles. Eu acedi e juntou-se a nós também o arquiteto António Braga, da Câmara Municipal de Lisboa, sendo nós os três os responsáveis, então, pela exposição. A exposição é intitulada o Mostério da Paisagem. Temos aqui em tela a entrada da exposição, que é numa rua secundária, já que ocorre nas instalações da Igreja de São José dos Carpinteiros. Eu vou passar... Esta é a porta de entrada, na Rua da Fé. E eu vou explicar um bocadinho a organização da exposição. Esta exposição começou em março, no início da pandemia mesmo, março de 2020, era suposto estar seis meses, e pronto, por todas estas condições, vai acabar até final de 2021. É o que é previsto? Não sabemos, porque foi sendo adiada o seu encerramento, sucessivamente. Esta exposição articula três núcleos temáticos. Um deles... E tem a ver com as instalações onde está sediada também. Um deles é a Igreja Propriamente Dita, que é uma igreja lindíssima e que foi restaurada, foi restaurada pelo arquiteto Luís Rebelo de Andrade. E nas suas instalações também funciona a Casa dos 24. Vamos passando a apresentar. A Casa dos 24 é uma... O que é que é isto? O que é que é a Casa dos 24? É uma instituição que foi criada em Lisboa, em 1383, pelo futuro rei Dom João V, que ainda na altura ainda não era rei. E o que é que consiste? Eram 24 homens, dois de cada mestre. O mestre era ofício. Portanto, temos os carpintários, todos os ofícios. Os ofícios, portanto, eles no fundo eram os artesãos, que podemos encontrar. Sobre os vários... Desde a carpintaria, aos alfaiates, a tudo isto. Portanto, eram 12 mestres e os 24 é porque eram dois de cada mestre. E daí a ideia de chamar à exposição o mestre da paisagem, Gonçalo Ribeiro Teles, o mestre da paisagem. Desses... Portanto, como eu disse, dois de cada mestre participavam nas deliberações da Câmara de Lisboa, não é? Na altura. De início, teve-se sediado em vários locais e após o terramoto, não é? Foi acolhida pela Irmandade de São José dos Carpinteiros. Daí funcionar nas dependências da igreja, não é? Pronto. Isto é a Casa dos 24. A explicação. Temos, portanto, nestas instalações, duas divisões fabulosas, lindíssimas. Neste momento estamos a ver a Sala dos Exames, em que eles, para passar à categoria de mestre, tinham eles próprios de fazer um exame. Não sei se conseguem ver a minha seta. Temos aqui a tribuna, onde o júri estava sentado e eles aguardavam nestes banquinhos, pela sua vez, de ser examinados e de, sim, senhora, então, caso demonstrassem competência e atributos suficientes, eram, então, considerados mestres. Esta sala é muito bonita. Depois, num andar de cima, como estou a falar dos mestres, fui buscar uma sala que está no percurso da exposição, no andar de cima, mas que acho que tem tudo a ver falar já nela, em que está esta mesa com as suas gavetas, cada gaveta para ser o ofício. E os 24 sentavam-se aqui e pronto. Tudo o que eles diziam ia à consideração do rei. Eles eram altamente considerados. A exposição começa por um pátio, não é? Em que... Vou passar atrás. Na sequência desta sala, passando por estas portas, temos acesso, então, a um pátio, onde colocámos a biografia do professor e colocámos também estes documentos. Estes documentos são muito importantes e porquê é que nós os colocámos aqui? Porque, no fundo, estes documentos permitem-nos definir também o caráter do professor. O professor defendia de uma forma muito, muito firme, não vergava as suas ideias, o professor Gonçalo Riberteles. E este documento mostra isso. Então, o que é que se passa? Havia um projeto, que é o do encadramento de São João de Brito, em Lisboa. Tudo isto é Lisboa e tudo isto é espaço público. É espaço público porque foi organizado no âmbito da Lisboa Verde Europeia 2020 e, por isso, foca... O professor, a obra dele, obviamente, não é só Lisboa e também tem muitos projetos que ele fazia com profissional liberal em jardins particulares. Como a exposição é organizada pela Câmara de Lisboa, neste âmbito que eu falei, portanto, nós fomos escolher o desempenho do professor para a instituição, para a Câmara de Lisboa. E é nesse âmbito que, em 57, o professor começou a trabalhar em 50, na Câmara de Lisboa, como colaborador, e em 57 vamos encontrar este documento muito, muito interessante. Então, o que é que se passa? Faria da Costa tinha realizado este projeto de enquadramento da igreja e estavam a pedir ao professor Ribeteles que fizesse um plano de plantação para os espaços destinados, portanto, à parte do jardim. E ele faz este, ele comenta, diram-lhe um despacho perante esta ordem que aqui se está a dar e ele responde ao engenheiro Azevedo Coutinho, que era o seu chefe, não considero que seja possível, honestamente, não sei se conseguem ver a minha seta, se não conseguirem estar no canto inferior direito, o que ele escreve, que não considero que seja possível, honestamente, elaborar planos de plantação para uma concepção de jardim que não entendo. Não é de admitir que nos planos de plantação sejam elaborados por entidades estranhas à concepção do partido adotado. Visto o elemento vegetal, pelas suas características de volume, forma e cor, ser elemento fundamental do projeto. E se não, compadecer, portanto, com mais de uma interpretação. A minha ética profissional não me permite, portanto, elaborar planos de plantação de projetos em que a concepção não seja da minha responsabilidade. Portanto, ele não percebia porque é que não podíamos ser nós a conceder a estrutura do jardim, o traçado dos caminhos e tudo o que mais pertence a essa estrutura e nos deram dados só nos canteirinhos para jardinar e ele revoltou-se. O que correspondem que depois isto que não Azevedo Coutinho manda o seu chefe superior dizendo que considera que a informação do professor seja de forma a não poder ser apresentada superiormente e pede para redigir a informação em termos que julgue convenientes. Depois de ser executado faça a decisão de se executar o projeto enquadramento da Igreja de São João de Brito elaborado pelo arquiteto Faria da Costa aprovo aprovado por sua excelência o Presidente da Câmara de acordo com a informação e que se junta à cópia é de anular o concurso de empreitada a construção do enquadramento da Igreja de São João de Brito e proceder à devolução dos depósitos efectuados pelo outro secretário. Ou seja este é sim é o chefe é o chefe direto do Azevedo Coutinho chefe portanto neste caso do professor Roberto Teles ou seja de facto compensou o professor bater o pé e são estas tomadas de posições que nos fazem de facto evoluir numa altura em que a profissão é perfeitamente pioneira são os primeiros a começar a exercer esta profissão e são estas tomadas de posição que de facto nos afirmam como profissionais. Em seguida temos o núcleo intuição e criatividade em que temos um corredor e ao fundo um logradouro. no corredor estão colocados desenhos publicados na revista Casa e Decoração é muito interessante esta colaboração do professor também nesta revista com vista a chegar a todo o público ou seja mesmo às donas de casa a quem quisesse plantar o seu jardim ele aqui explica de uma forma nessa tal revista no fundo a estrutura da paisagem e explica também depois o jardim e o no fundo um bocado as premissas da concepção não é? em que temos as barreiras arbóreas e arbustívoras relativamente aos ventos todo este tipo de composição orgânica o professor explica nesta revista em vários fachículos como é lógico e vai até à plantação a plantação dos lírios a sua profundidade a sua situação mais em cima da água mais nos canteiros portanto muito engraçada esta forma didática do professor chegar ao grande público até se for preciso as donas de casa querem plantar o seu próprio jardim depois temos um logradouro feito pelo arquiteto Ribeiro não é? Luís Paulo Ribeiro em que o logradouro a grande preocupação dele é ser permeável de forma a água infiltrar e ir alimentar nos saquíferos são os princípios defendidos por Gonçalo Riberteles não é? para a primeira geração de arquitetos paisagistas e neste neste espaço é muito que pertencem ao núcleo intuição e criatividade nós colocámos estudos de paisagem que o professor fazia permanentemente sempre através do desenho o professor fazia desenhos muito expressivos muito rapidamente fazia estes desenhos de forma que nós entendêssemos tudo de facto o que ele estava a explicar os vales a situação mais uma vez aqui os ventos a deslocação dos ventos a disposição portanto em que devia ser colocada a vegetação em cunha para que o vento subisse acima das copas e pronto a diferença entre os vales as comiadas esta parte termina a intuição e criatividade depois nós já tínhamos falado que havia uma igreja esta igreja lindíssima de São José dos Carpinteiros a tal irmandade que acolheu a casa dos 24 porque tudo isto é um diálogo entre estas três temáticas esta exposição ou seja a casa dos 24 a exposição propriamente dita da obra do professor e a igreja que como eu já referi foi foi restaurada pelo arquiteto Luís Rebelo de Andrade e na sequência do Logradouro nós entrámos numa sacristia em que este arquiteto coloca fotografias do antes e do depois para nós entendermos em que estado estava a igreja e todo este processo de reabilitação depois vamos a uma sala onde é passado um filme ou seja o professor é entrevistado pelo arquiteto António António Maria Braga que também colaborou na exposição depois numa sala que é a sala do Plante Verde de Lisboa e que este filme está constantemente a passar e nós achámos que tinha toda a lógica o filme ser colocado antes de todas as peças escritas e desenhadas antes do percurso propriamente dito da exposição porque ouvindo o filme recolhemos informação e ensinamentos que depois vamos ver espelhados ao longo da exposição daí nós termos entendido sim senhora fazia todo o sentido antes de começarmos a passar o percurso fizemos um primeiro núcleo eu esqueci de dizer que estas temáticas foram as temáticas de cada sala de cada núcleo foram escolhidas com base no testemunho foram perguntadas algumas pessoas que tinham contacto muito direto com o professor e muito próximo para eles o que é que era o professor como é que eles definiam o professor numa pequena frase num conceito e assim temos os vários núcleos não é o primeiro foi foi a intuição a criatividade passamos então ao núcleo da permanente transmissão de conhecimento e o que é que nós escolhemos para os painéis havia a hipótese textos para os painéis o que é que nós íamos dizer e nós optámos não é muito muito mais interessante pôr o professor a falar ele próprio na primeira pessoa sobre os assuntos ou recolher informações de pessoas que entrevistaram o professor ou que deram deram portanto o seu testemunho acerca do professor fomos pescar algumas algumas destes depoimentos ao catálogo da utopia com os pés na terra também por exemplo e é o que acontece aqui há o testemunho de uma aluna Leonor Cheis que fala sobre o arquiteto Gonçalo Riberteles e uma testemunha sobre sobre também Nuno Mendonça Nuno Mendonça é um artista que fez no Palá na Mitra que onde onde no colégio da Mitra que é a poucos quilómetros de Évora onde existe também um polo de ensino na Universidade de Évora foi criada o curso de arquiteto paisagista pelo professor Gonçalo Riberteles e temos também um painel de azulejo em que uma reprodução do painel que está como eu disse no colégio da Mitra e que representa os vários alunos alguns deles tinham até o nome escrito em baixo e achamos essa portanto essa 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 vertente do professor também fundamental não é que é permanente transmissão de conhecimento que tanto preocupava que o levou a fundar um curso na Universidade de Évora depois um outro uma outra valência do professor era a escala próxima do homem e entramos numa sala em que entramos agora a exposição é agora baseada em peças desenhadas não é do professor como é óbvio os projetos do professor e também partes escritas fomos ao Arquivo Municipal de Lisboa buscar memórias descritivas para que cada pessoa ao olhar para o projeto conseguisse entender as intenções projetuais não é e também outros testemunhos que considerámos importantes neste caso por exemplo estas são informações sobre logradouros em que o professor diz que se devem se converter os espaços insalubres e inúteis dos logradouros ou particulares ou particulares ou pertencentes por exemplo a edifícios e criar logradouros comuns que envolvem os edifícios e aos quais os moradores têm livre acesso portanto muito mais baixos do que os pequenos logradouros de cada fração ou de cada edifício e que assim são convertidos em espaço livre utilizável para recreio bem-estar e deleite da população portanto os logradouros no fundo eram como se fosse a continuação das salas dos moradores eram autênticas salas de estar ao ar livre o que pronto muda tudo de facto e aqui o professor integrava o gabinete de estudos de urbanização na Câmara Municipal de Lisboa e no plano especificamente no plano de urbanização da encosta do Restelo ele diz como deverão ser organizados os logradores e dá-nos uma autêntica lição portanto o enquadramento dos edifícios deve ser adotado ao local propriamente dito aos condicionalismos panorâmicos e pajagísticos do lugar portanto tudo projetado muito especificamente em relação ao lugar não é numa harmonia estética e ecológica portanto os logradores servem para recreio e descanso da população e por outro lado tem também uma função de proteção eficaz do vento norte criando cortinas de vegetação tendo cuidado de não tirar as vistas nem ensombrar as janelas dos prédios não é e criando assim um ambiente que contribua para a necessária compreensão pelo habitante da cidade dos ciclos da natureza de que a vida moderna tanto o afasta nesse 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 nessa vertente ele escolhia árvores de folha caduca e arbustos de baga e flor para quê? para que fôssemos acompanhando as estações as estações do ano não é? mais uma vez até aqui também a vertente didática e herbáceas vivazes que têm uma manutenção muito muito mais fácil não é? portanto o tipo de vegetação e conservação era muito económica não é? que se aproxima dos ambientes e aspectos naturais das matas de formação de forma a ter também o valor como elemento educativo e cultural esta portanto é a sala dedicada aos logradouros temos temos portanto os vários desenhos dos vários projetos todos eles com as suas memórias descritivas ao pé para que se possa para que se de um lado e do outro do painel segue-se outro subindo ao andar de cima temos outro núcleo não é? que é a defesa da melhor solução e eu tirei esta fotografia para se ter ideia que aquela sala que eu comecei por apresentar e que disse que era no andar de cima vem imediatamente na sequência desta sala portanto há aqui um entrelaçar uma estrutura orgânica da exposição em que estas três temáticas a exposição em si a casa dos 24 e a própria igreja vão sendo percorridos num diálogo de harmonia portanto como eu disse a próxima sala era a defesa da melhor solução que era como já disse um dos temas que tinham atribuído ao professor como sendo característico da sua personalidade temos vários casos que nós consideramos emblemáticos a capela de São Jerónimo em que o professor é entrevistado e faz o percurso da capela este testemunho é dado mais uma vez no catálogo da utopia com os pés na terra e portanto está presente no próprio painel e temos aqui o projeto em que ele defendia o projeto portanto os painéis integram então as peças desenhadas as peças escritas e integram também fotografias tiradas no local o professor defendia neste primeiro desenho aqui ao lado do texto que é muito expressivo do professor em que temos a capela em cima e os eixos visuais seja para a torre de Belém seja para a foz do Tejo e então há um percurso de escada esta torre fica num ponto alto como se pode perceber aqui nas fotografias a cores e o professor delineou um percurso em que se revela a torre de Belém ao fundo não num só olhar mas vai revelando em janelas abertas na vegetação ao longo do percurso portanto tornando muito mais interessante essa mesma revelação da torre de Belém assim como a foz do Tejo portanto é ao longo do percurso que vamos descobrindo estas coisas e não vistas num só olhar mais uma vez aqui ele defendeu o logrador comum em vez de o logrador comum nesta zona que é a zona do Restelo onde fica implantada a capela outro assunto outro projeto foi foi a Avenida Liberdade em que ele propôs a Avenida Liberdade de hoje em dia tem canteiros ao centro e as pessoas implantadas nas placas e o professor disse que não que a melhor forma de proteger o peão era abrir passar o caminho na parte central das placas e a vegetação de um lado e outro para proteger de ruídos de poluição e criar também locais de estadia no interior nestes locais junto aos locais de passagem para se poder usufruir o espaço sendo a Avenida tratada como um jardim não como um eixo especialmente como um jardim não como um eixo viário este foi aqui que a professora entrou em 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 no fundo numa guerra com a Câmara Municipal porque depois o obrigaram o general França Borges era o Salvação Barreto que estava que estava como presidente da Câmara quando ele fez o projeto a opinião pública foi manipulada através da imprensa e começaram-se a revelar começou a aparecer no fundo manifestações contra o projeto e dentro da própria Câmara Salvação Barreto demite-se e vem a seguir França Borges e manda reverter a situação que está hoje e que era a inicial era desenhada por Ressane Garcia e que volta a estar hoje porque França Borges obrigou a repor ele queria que o próprio Ribeiro Telles repusesse como se faz um castigo ao miúdo pequeno que fez a geneira assim queriam que ele e ele recusou-se disse eu aceito perfeitamente que não concordem com o meu projeto e que o ponham em causa agora pedir ao próprio projetista que o realizou concebeu e realizou também com o professor Caldeira Cabral ele e Caldeira Cabral não ele sozinho quererem que ele próprio vá desmanchar aquilo que fez ele recusou-se isso levou a uma ação disciplinar em que ele foi expulso da Câmara Municipal de Lisboa em 1960 portanto ele em 1960 estava livre e António Viana Barreto seu colega arquiteto paisagista estava já na equipa vencedora do projeto portanto a própria a própria solução apresentada e vencedora e vencedora do parque do parque Gulbenkian integrava o arquiteto Viana Barreto o arquiteto Viana Barreto em 60 tinha também outros projetos em carteira e sozinha achou que isto era que lhe ocupava muito tempo e convidou Gonçalo Riberteles que estavam livres uma vez que tinha sido despedido da Câmara devido ao que eu já contei e ele convida o seu colega juntamente com ele fazer o projeto temos neste painel o anteprojeto as peças escritas e algumas peças desenhadas é muito muito interessante depois mais tarde a Gulbenkian tinha se envolvido de tal forma que o professor Riberteles é chamado a dar a dar a dar um pronto a dar soluções a alguns problemas criados pela vegetação se ter desenvolvido de tal forma o professor vai recriar e vai ele próprio criar novas ambiências no próprio parque utilizando espelhos de água plantando uma mata um pinhal e tudo isso está documentado aqui neste painel com planos de plantação e com com pronto olhando para os desenhos nós percebemos perfeitamente a nova solução e com fotografias da obra portanto da solução já implementada a seguir temos finalmente uma grande sala não é finalmente mas é quase finalmente a grande sala foi dedicada ao plano verde de Lisboa Gonçalo Riberteles foi o foi quem foi o autor desse mesmo plano verde de Lisboa e existia uma série de material muito importante nesse primeiro ele já em 1959 tinha colaborado no plano no plano de urbanização de Lisboa mais tarde tinha ele próprio realizado e colaborado no PDM temos plantas 2012 em que temos a qualificação de espaço urbano a estrutura ecológica o sistema de vistas também no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa e depois em 97 ele vai desenvolver o plano verde temos temos aqui o testemunho de do que ele afirmava e temos depois os projetos executados ou seja não temos aqui os projetos o desenho dos projetos temos aqui vamos uma sequência da parede dos vários projetos que vieram depois pela mão do vereador Sá Fernandes que foi quem promoveu esta exposição passados à passados à prática temos aqui os vários projetos todos implementados e depois temos um painel de fotografias em que aparecem as fotografias dos espaços já eles próprios construídos portanto a passagem à prática de todos estes projetos aqui tão magnificamente expostos na sala tendo o cuidado de que seja visível a legenda dos projetos para que se possa perceber cada projeto em si no final tínhamos uma uma sala dedicada à vertente que nós achamos que era que ilustrava melhor a vertente o visionário não é temos aqui numa entrevista a Ana Sousa Dias os pensamentos do professor que nos fazem no fundo achar pronto que ele o tal tema o visionário não é em que ele acrescenta entre outras coisas o problema do espaço do sistema natural seja onde for numa cidade é um planeamento e uma gestão não é estático não é um edifício que de tanto em tanto tempo tem de levar umas obras uma pintura não é isso é a própria essência da obra uma vida complicada e complexa a desenvolver-se e a ser encaminhada e depois é isso outro problema que é de uma responsabilidade tremenda para nós e que hoje temos principalmente na área do ordenamento território que devia ser o ordenamento da paisagem e este espaço tem neste espaço pusemos uma uma parte importante o professor que não sendo ao serviço da Câmara Municipal de Lisboa é também importante que são as quintas as quintas históricas em que o professor é chamado por particulares por particulares a projetar temos aqui os vários espaços depois em baixo temos o plano de Algees o plano do Val de Algees o plano do Val de Algees 1959 é muito importante porque é muito explicado através destas destas sendo em 59 não é portanto no início quando se começava a falar no ordenamento do território ele é muito explicado através de várias peças escritas que nós podemos ver aqui em que é abordado assuntos tão importantes como a orografia do solo a paisagem natural e humanizada a função do Val o problema da destruição do Val e o ornamento paisagístico e no fim rematamos com este sim já ao serviço da Câmara de Lisboa Alfame e Castelo em que ele já abordava o problema da destruição e impermeabilização dos logradores portanto ele queria criar uma autêntica rede como se pode ver em que a estrutura verde urbana fosse respeitada infelizmente isto não foi respeitado e os logradores não seguiram alguns deles outras foram ocupados por outras funções mas mostra-se aqui logo desde muito cedo a preocupação de Ribeiro Teles também neste sentido e pronto acabei a minha apresentação tive o maior prazer em estar aqui esta exposição foi de facto muito muito gratificante de ser concebida e organizada e pronto e é com todo o prazer que vos fiz esta apresentação Muito obrigada Tereza por se ceronear a gente graças à internet hoje a gente todo mundo pode visitar a exposição vou passar o endereço é Gonçalo com C Goncalo Ribeiro Teles com dois L ponto PT e aí a gente já entra na exposição tem um catálogo completo da exposição e é um passeio pela casa a gente consegue fazer andar por todos os ambientes da casa e ampliar os painéis mas essa tua apresentação torna o passeio da gente mais rico mais completo a exposição está realmente muito bonita Obrigada Acho que ainda falta para a gente conhecer um pouco mais dessas dimensões porque no catálogo da UIA o Gonçalo Ribeiro Teles está descrito como arquiteto paisagista ambientalista político professor uma série muitas dimensões e aí vou pedir então para o Duarte se apresentar e falar um pouco dessas dimensões porque que o público brasileiro deve conhecer o Gonçalo Ribeiro Teles Obrigada Tereza Obrigada Duarte Nada Prazer Bem Obrigado antes de mais Francine por me ter convidado para estar aqui hoje e o professor também Fábio Marias Gonçalves Obrigado a Camila e à Tereza também e à Tereza também por ter aceito o convite de estar aqui hoje e fazer esta apresentação da exposição do Gonçalo Ribeiro Teles Eu entrei Pronto eu tinha dito já inicialmente que não queria estender muito sobre o professor porque de facto não estudei sou arquiteto paisagista mas não conheço a obra do professor Gonçalo Ribeiro Teles a fundo apenas o que também estudei o ano passado aliás há dois anos realizei um documentário sobre a história da arquitetura paisagista em Portugal tudo é paisagem foi aí mesmo que conheci a Camila e que também iniciamos esta aventura do ciclo de seminários que depois podemos falar um bocadinho melhor mas foi aí que iniciou-se esta aventura e foi aí também que falei com a professora Marguerida Cancela de Abreu que foi uma das organizadoras da exposição e a ideia inicial foi realmente trazer a exposição do Gonçalo Ribeiro Teles para o Rio de Janeiro na altura do Congresso Mundial de Arquitetos que foi este ano e realmente era um dos nossos objetivos dentro desta ideia dos diálogos e das trocas entre a arquitetura paísista portuguesa brasileira era realmente poder divulgar e poder mostrar esta obra e a exposição no Brasil e o Congresso seria realmente um encontro de interesse em que esta exposição podia ter mais visibilidade e infelizmente não conseguimos fazer isso por uma questão também de enfim do Covid e etc isso não aconteceu mas aquilo que nós fizemos foi depois virtualizar esta exposição que pronto já falamos já falamos sobre isso está neste momento online podem percorrer toda esta toda esta exposição organizada com a curadoria da Tereza da Margarida e com obviamente o apoio da Câmara de Lisboa e esta exposição está neste momento está neste momento online podem ver no site que a Francina acabou de dizer foi uma aventura foi bastante interessante foi bastante interessante esta virtualização ainda não tínhamos trabalhado com isso teve também apoio de um dos membros um dos professores da Faculdade de Ciências do Porto que é o professor José Lameiras teve o apoio também da Maria José Corado que é uma das também organizadoras do ciclo e teve depois o trabalho de um especialista do Ricardo que tirou fotografias em cada sala fotografias 360 e estas fotografias depois enfim podemos percorrer toda a exposição e é fantástico nós realmente achamos que valia a pena dar a conhecer dar a conhecer esta obra do Gonçalo Roberto Teles ele tem ele para além dessa vertente como a Francine disse a vertente projetista a vertente por exemplo um dos projetos mais importantes dele em Lisboa é sem dúvida os jardins da Fundação Rubenken que fez com António Pena Barreto e tem outros projetos em Lisboa outros jardins mas a obra dele estende-se muito para além disso ele teve essa vertente essa vertente política ele foi ministro da qualidade de vida que no fundo é um ministro do ambiente nos tempos nos tempos de hoje ele esteve esteve ativo esteve ativo portanto nos anos nos anos 80 como no início dos anos 80 como ministro até penso que até 84 ele esteve como ministro e nesse sentido ele lançou bases e políticas de ordenamento do território e de proteção ambiental muito importantes em Portugal a REN e a RAN são um desses exemplos eu creio que a Teresa tenha mostrado também mas eu posso partilhar aqui uma imagem que é um esquiço ou são desenhos vários desenhos que ele fez ele desenhava muito bem mesmo ele desenhava lindamente e eu posso mostrar aqui uma imagem exatamente destes desenhos que ele fazia não sei se já estão a ver a tela creio que estejam a ver pronto então no fundo estes são os desenhos que ele fez e aqui pode-se ver pronto isto são desenhos em que é um corte exemplificativo do que é que deveria ser a primeira natureza como é que deveria ser uma paisagem em que uma paisagem em que ribeirinha em que passa uma ribeira portanto aqui vê-se representado o Carvalhal este 2 seria a Orla o 3 a Galeria Ripícola a Vestação Maginal e depois a Ribeira portanto ele fazia muitos estudos deste género e que são lindíssimos e que e tem uma obra fantástica e que podemos ver na exposição exatamente isto portanto esta é a tal paisagem natural que ele descreve descreve também estes perfis que ele desenha em que fala por exemplo este 4 assear ou a vinha e desenha a paisagem ou então a horta e depois tem este que para mim é dos desenhos mais interessantes este e este em que ele descreve ou coloca por exemplo aqui a REN que é a Rede Ecológica Nacional que é estes espaços que são e que devem ser protegidos e com valor ecológico e com interesse ecológico e os quais supostamente não se deve construir pronto enfim isso às vezes nem sempre isso acontece mas são o fato dele ter aprovado estas leis da REN e da REN foi um passo fundamental para nós foi decisivo tanto ele como António Viana Barreto que esteve também ligado a estas leis foram de facto fundamentais esta participação do arquiteto paisagista portanto na aprovação destas leis e aqui vê-se o cabeça vê-se 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 a edificação vê-se esta proteção que deve ter dos ventos em relação à cidade esta proteção arbórea de mata em que ele até diz aqui 25% esta proteção que é essencial e depois a tal REN a REN e a REN agricultura 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 em terraços e todo este todo este espaço que depois deve ser deixado sem construção aqui vemos outra imagem em que o val deve ser livre isto é uma das grandes lições que o Gonçalo Barreto nos deixou é que o val de cheia deve ser livre e liberto e não deve haver construção e ele passou muitas dessas dessa vertente esse ensinamento passou muito para a cidade de Lisboa os vales o val de Alcântara ou o val de Xelas neste momento tenham alguma tenham alguma naturalidade e não existe construção e isso deve-se muito a ele por exatamente ele ter estado na Câmara de Lisboa e ter defendido que o val é para estar livre o val é para passar a ribeira e não para a construção e depois lá está o edificado depois pode-se eventualmente pode-se depois situar na encosta mas não onde passa o rio e era mais ou menos isto que eu tinha para mostrar em relação às imagens às imagens que podemos ver na exposição e esta importância e esta atualidade dele é fundamental e nós queríamos que com o ciclo e com e com esta virtualização dar a conhecer o Gonçalo Roberto Teles porque existe realmente e entre conversas que tive com a Camila e com outras pessoas percebemos que não havia e que não existe muito diálogo entre profissionais e arquitetos e paisagistas portugueses e brasileiros nós não conhecemos vocês conhecem pouco ou não conhecem a obra a nossa obra de paisagista assim como nós não conhecemos também muita da vossa obra sabemos perfeitamente quem é o Boro Martins mas mas para além disso acho que fica por aí por exemplo a Rosa Clias a Rosa Grande Clias esta arquiteto paisagista que agora estamos a organizar a exposição em Portugal praticamente é desconhecida é conhecida por alguns mas é mas esse percebemos que faltava esse diálogo Camila não sei se queres completar um bocadinho mais eu posso completar sim gente eu peço desculpa se tiver algum latido canino porque eu tenho duas cachorras e elas estão super empolgadas primeiro de tudo gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje é um prazer te conhecer Tereza eu ouvi muito falar sobre você quando nós começamos a discutir sobre a exposição mas nunca tinha te encontrado é um prazer queria agradecer a Francine e ao Fábio pela oportunidade e ao Duarte porque sem ele esse projeto não existiria então é sempre bom estar junto compartilhando acho que ele foi o meu eu já falei pra ele do português da pandemia obrigada Duarte acho que é muito importante ressaltar aqui eu conheci o Gonçalo Ribeiro Telles numa viagem que eu fiz com os meus alunos na época eu era professora substituta da UNB a gente foi no congresso da Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas do IFLA em Torino na Itália e lá eu fui fazer uma visita técnica e eu participei do conselho do IFLA representando a ABAP em um, dois dias e conheci a Margarida Cancela me encantei por ela do jeito da paixão dela quando ela fala sobre o Gonçalo Ribeiro Telles é alguma coisa muito inspiradora e aí me apaixonei também pelo Gonçalo Ribeiro Telles pelo papel dele como professor acho que é bom ressaltar isso aqui ele era apaixonado pelos estudantes e ele sempre se interessava a Margarida quando fala sobre ele isso me encanta ele atendia todos os públicos ela sempre fala que ele começava a conversar que ele adorava conversar compartilhar coisas e aí nessa época o filho do Gonçalo Ribeiro Telles ele estava como embaixador no Brasil em Brasília e a Margarida comentou seria legal fazer uma exposição sobre ele na galeria da FAO o NB e aí a gente começou até ver um pouquinho sobre isso mas nossa não deu porque o filho dele estava acabando de ser transferido e foi impossível aí quando a gente anos depois eu tenho um projeto na Universidade Federal de Goiás que se chama Pipoca Paisagem e nesse projeto a gente exibe filmes para discutir paisagem e inclusão nesse formato dele virtual né e nós convidamos o Duarte que foi super generoso a gente mandou um e-mail para ele os alunos falaram assim professora será será que ele vem falar com a gente aí a gente mandou Duarte você gostaria de exibir o Tudo é Paisagem no Brasil e ele super solícito os alunos amaram ele falou não eu vou eu participo e aí foi a partir dessa experiência que a gente começou a discutir sobre o ciclo de seminários porque ele veio fez a fala sobre o Tudo é Paisagem todos nós estávamos encantados pelo filme e nós nos demos conta eu e a Marta e a Nukibara que participou da sessão que nós conhecíamos muito pouco sobre a arquitetura da paisagem portuguesa mesmo que grande parte dos nossos alunos tem agora nos últimos tempos migrado para Portugal para fazer mestrado doutorado e mesmo que nós tenhamos tantas coisas em comum eu não me esqueço uma tarde que eu passei com o Duarte no início da gente começar a pensar esse seminário em que a gente pegava os livros mostrava você leu esse livro você conhece essa referência você conhece essa referência e aí nós nos demos conta que muitas referências eram comuns mas a gente pouco se tem partilhado sobre isso em termos de pesquisa ensino e extensão pouco se tem assim mesmo que algumas pessoas pesquisem pontualmente a arquitetura da paisagem portuguesa ou a arquitetura da paisagem brasileira poucos se tem discutido assim de uma forma mais complexa integrada como que a paisagem brasileira e a portuguesa vem de alongando ao longo do tempo e qual abordagem são percursoras e aí eu acho que o Ribeiro Teles desponta nesse sentido porque ele é uma grande referência e aí falando muito sobre ele ele tem uma influência muito do Mark Hagueana o Ian Mark Hague um arquiteto da paisagem americano que escreveu o livro Desenhar com a Natureza Design with Nature no Brasil às vezes a gente tem a tradução em espanhol Desculpa é Project with Nature não Design with Nature e Projetar com a Latuna e aí a gente se deu conta que ele e a Rosa também se aproximam Rosa Granaclias a nossa arquiteta da paisagem brasileira uma das principais referências ela também no percurso profissional dela quando ela faz o projeto do plano para São Luís ela também pensa nessa questão mais de camadas quando a gente vê os documentários ela fala que ela foi influenciada pelo Ian Mark Hague também e aí nesse debate nessas conversas que nós realizamos a gente começou a discutir sobre isso que a gente tem muitas coisas em comum mas nem sempre a gente se aproxima e discute sobre isso e aí eu acho que foi a partir dessa experiência que surgiu a oportunidade de pensar um ciclo de seminários que dessa oportunidade de a gente conhecer mais as paisagens de aquém e de além mar ou tanto faz de além e de aquém mar e que juntos a gente conseguisse entender nos conhecer mais e nos aproximar eu acho que esse foi o melhor presente desse ciclo tem dia que eu estou que a gente faz as reuniões presenciais a Francine participou desculpa as reuniões preparatórias e que eu falo assim meu Deus eu estou com essa pessoa aqui eu vi ela no Congresso nos Estados Unidos a gente está aqui junto a gente está discutindo um tema comum falando um pouquinho sobre a Teresa Anderson que eu estive nos Estados Unidos vi o trabalho dela mas vi pontualmente aí nesse contexto a gente estava falando sobre a gente sobre o que nos aproxima então acho que esse foi um dos grandes presentes do ciclo que formou uma rede incrível de profissionais que foram capazes de debater juntos então em cada encontro cada seminário do ciclo a gente aproxima um brasileiro e um português para falar sobre um tema comum infelizmente a gente não conseguiu convidar todo mundo que estava na lista nessa edição então eu cruzo os dedos para pensar que possa existir uma segunda rodada e esse ciclo de seminários ele foi proposto por Instituto Camões nós escrevemos um projeto para o Instituto Camões que nos auxiliou juntamente com outros apoiadores como a Câmara de Lisboa a desenvolver esse ciclo juntamente com duas exposições a primeira exposição seria virtualizar essa exposição já existente do Gonçalo Ribeiro Teles que era incrível maravilhosa parabéns Tereza e toda a equipe envolvida e uma segunda exposição que está em andamento que a Francine faz parte que é da comissão que está realizando que é uma exposição sobre a Rosa Granaclias quando eu comecei a conversar com o Duarte sobre ela e com a José Curado que acho que é importante Maria José Curado que é do Observatório da Paisagem do Porto que nos ajudou a desenvolver esse ciclo que teve um papel fundamental do começo ao fim ela sempre presente nos auxiliando muito assim e então nós pensamos essa exposição com a Rosa ela está sendo desenvolvida pela Cissa Gorski com a Lúcia Costa com a Francine Sacata que está aqui com a Marta Sinoquibara e com a Josiane Santos que era o braço direito da Rosa que sempre esteve junto da Rosa o tempo todo e aí o nosso interesse é mostrar um pouquinho a Rosa para o brasileiro mas também para os portugueses porque a gente conversando a gente percebeu que a Rosa infelizmente mesmo sendo muito atuante no IFLA poucos portugueses a conhecem e também tentar entender quais foram as influências dela se a arquitetura da paisagem portuguesa a influenciou então essa exposição vai falar um pouquinho sobre as cidades do norte também revelar um pouco esses projetos que ela fez no norte e no nordeste a Fran também pode falar um pouquinho depois que nem sempre a gente debate sobre ela tem um trabalho incrível em Belém às vezes a gente brinca que deveriam fazer um roteiro turístico da Rosa em Belém um roteiro cultural para visitar todas as obras dela que são incríveis e também essa exposição se tudo der certo vai encerrar o ciclo então assim que ela ficar pronta ela vai entrar no encerramento do ciclo de seminários que vem sendo desenvolvido do dia 16 de setembro a cada 15 dias e ele vai até o dia 9 de setembro 9 de dezembro desculpa aí deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa ou de alguém gente bom ele é patrocinado pelo Instituto Camões ele é considerado um evento do IA como o Duarte bem disse anteriormente ele está disponível numa plataforma se as meninas puderem compartilhar aqui ele tem um site do ciclo todas as apresentações estão disponíveis ele foi desenvolvido pela Web Design Asnat e ficou uma grande oportunidade para conhecer mais sobre a arquitetura da paisagem tanto brasileira quanto portuguesa e assim para fechar minha fala eu acho assim que dessa experiência o que a gente espera é que a gente consiga se aproximar do arte então a cada encontro a gente fala muito de pensar expedições brasileiras e portuguesas para discutir essas paisagens a Rosa fazia muito isso ela levava as pessoas para os Estados Unidos para discutir projetos quem sabe a gente vai conseguir vencer essa distância aqui em Aleimar além de virtualmente como nós fizemos nos últimos tempos mas presencialmente eu acho que é isso obrigada muito obrigada você Camila por essas pontes e é curioso como um se encanta pelo Gonçalo Ribeiro Teles ou por Rosa Clias às vezes por um projeto às vezes por uma lição por uma aula outras vezes por alguma ação política e no final a gente vem parar nesse mesmo lugar são pessoas que catalisam a a nossa admiração o meu encanto e vou dizer de Fábio Maris também foi a partir dos jardins da Fundação Calusti Gumbengian que Silvio Macedo nos mandou visitar em Lisboa a gente dizia vamos a Lisboa eles vocês devem então e eu acho que a gente talvez não soubesse de quem era a autoria e ia sem expectativas e ao percorrer o Fábio tem uma aula maravilhosa sobre esse projeto então eu vou convidar agora o Fábio para falar e fazer perguntas aos nossos convidados obrigada Fábio antes de mais nada é um prazer estar aqui obrigado Tereza pela apresentação a Camila Duarte pelas falas e realmente a obra do Gonçalo é absolutamente impressionante encantadora mas é engraçado estamos nesses tempos pandêmicos onde as viagens internacionais ficam mais limitadas e toda vez a Tereza descreve com tanto entusiasmo e encanto a exposição que hoje só nos consola ela ser virtual a gente poder percorrer as salas ver o catálogo lindo que vale a pena realmente fazer o download guardar para estudar um pouco melhor a obra do Gonçalo e de alguma forma ter elementos para aproveitar melhor essa cidade linda que é Lisboa Lisboa é uma das cidades onde a paisagem é mais encantadora de todas que eu já conheci ela não tem uma topografia tão cenográfica quanto a do Rio de Janeiro mas ela tira partido incrivelmente de toda a sua morfologia e eu lendo o catálogo vendo a exposição e o pouco que eu pude estudar do trabalho do Gonçalo fiquei muito curioso porque quando a gente vai a Lisboa realmente o Silvio nos obrigava a falar visitem o Gulbeck que é um dos jardins mais bonitos que eu vi na minha vida e o Silvio era muito crítico extremamente difícil de fazer um elogio tão entusiasmado de uma obra e realmente ninguém que vá ao Gulbeck se desaponta ele é tão incrível quanto se possa esperar mas vendo no trabalho uma das vistas mais lindas duas das vistas mais lindas de Lisboa você está no Jardim do São Pedro de Alcântara no Miradouro olhando a Baixa e o Castelo de São Jorge do outro lado e pelo que eu vi o Gonçalo foi responsável pela arborização do Morro do Castelo e a construção dessa paisagem e eu sou especialmente encantado com os espaços do Castelo a maneira que o Castelo se oferece como um mirante um terraço privilegiado para ver a Baixa criando uma série de recantos que eu olho aquilo e falo meu como fizeram isso porque é um edifício histórico com vários sedimentos arqueológicos em diferentes períodos e os jardins os espaços livres do Castelo os seus recantos o jeito que o muro vai criando pequenos locais de permanência que se debruçam sobre a Baixa Pombalina é muito encantador e eu queria então que vocês dessem Tereza e Duarte pistas para quem for a Lisboa nos próximos anos que a gente espera assim que essa pandemia acabar que a gente possa retomar essa possibilidade de visitar essa cidade tão incrível o que mais do Gonçalo Ribeiro Teles além do Gubeca a gente precisa visitar o que é de fato dele o Castelo de São Jorge essas intervenções entre as muralhas com a arborização é dele também que outros espaços de Lisboa vocês aconselham visitar eu aconselho a ver o Jardim Amália Rodrigues que é exatamente no térmite do eixo da Avenida Liberdade passando atravessando o Parque Eduardo VII coroa ali aquela comiada e a vista é deslumbrante a vista sobre Lisboa a partir desse ponto desse jardim de Gonçalo Ribeiro Teles é fabulosa vemos o Tejo ao fundo o Castelo o Vale ao longo do Vale eu acho que esse é nitidamente um jardim a ser visitado estando assim a pensar além da Gubenken ele tem uma série de jardins pequenos jardins municipais que é um bocadinho difícil estar a enumerar porque são muitos de facto ele trabalhou freneticamente em Lisboa entre 50 e 60 que foi numa altura em que Lisboa estava de facto a consolidar-se em vários em vários bairros não é? segundo o plano de segundo o plano de Duarte Pacheco e houve ali muita oportunidade de facto em pequenos espaços públicos para setas lá está os tais logradouros há uma grande pronto uma grande quantidade existe uma avenida muito muito bonita que eu acho que também são os logradouros da dessa avenida que eu acho que deverão ser visitados só um minuto Duarte estás-te a lembrar de qual é a avenida que começa na igreja São João de Brito e que vem ali por baixo e que vem até a avenida do aeroporto que é espera lá só um minuto está-me a faltar o nome da avenida e que é tão que é tão bonita com os seus logradouros que e aconselho também o bairro das destacas foi o que o professor considerou ser o primeiro bairro modernista construído sobre pilares os prédios estão assentos em pilares e há uma perspectiva ao longo ao longo portanto existe uma transparência não é por causa dos pilares e vence uma enorme quantidade enorme também de logradores o professor Roberto disse-me a mim considerava esse o primeiro a primeira expressão verdadeira do modernismo em Portugal e ele fez e ele fez esses jardins também que são debaixo do barro das tacas eu realmente acho estes exemplos os mais os mais notáveis o Duarte foi muito modesto dizendo não sou especialista na obra do Ribeiro Teles eu sou muito menos ainda então mas eu vejo um paralelo aqui especulando e vou pedir para comentar a obra dele e a do do Cisa Vieira do Eduardo Souto Moro que são nomes conhecidos no Brasil na relação com o movimento moderno na arquitetura na arquitetura paisagística uma economia de meios então no Gulbenk é o uso do concreto e só o concreto a gente não tem excessos não tem ornamentos tem as formas geométricas a vegetação construindo espaços e aí talvez a gente tenha uma relação também com uma tradição portuguesa da economia de uma certa austeridade de uma economia de materiais e aí e a partir das formas da continuidade com a paisagem a gente tem espaços muito sofisticados muito elaborados ainda que a gente tenha essa austeridade da economia nos meios para a construção deles então é uma pergunta sim respondendo a essa e talvez também um bocadinho lá do professor Fábio sobre os espaços do Gonçalo de Bertels em Lisboa existe de facto essa 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 questão do espaço e da economia do espaço mas mas há sempre na minha opinião uma certa monumentalidade ou uma certa um fator de uau na obra do Gonçalo de Bertels e ele pensa depois essa obra dele sempre enquadrada em relação à cidade e e com relação com ou seja não é quase que uma obra inserida na cidade sem qualquer pensamento de sem qualquer pensamento de não enquadramento no resto da malha urbana essa essa obra dele é sempre pensada e enquadrada na Gulbenkian aliás das primeiras coisas que nos chamou a atenção foi estarmos no centro da Gulbenkian no centro do jardim e quase que estarmos isolados do resto da cidade e conseguimos captar alguns alguns prévios na envolvência da Gulbenkian mas quase que estarmos ali tipo numa espécie de paraíso onde de repente já não estamos na cidade e ele pensou em tudo isso pensou em toda essa relação em portanto haver também a quebra e o isolamento do jardim ou seja tudo está pensado nesse sentido e quase que muitas das árvores que ele coloca no jardim quase que tapam ou escondem certos prédios que ele eventualmente não quer que se vejam e todo esse enquadramento está muito bem pensado quando quando percorremos a Gulbenkian aliás é das isso depois também aparece no meu documentário aparece em cerca de 10 minutos quase dedicados ao jardim da Gulbenkian toda a paisagem teve o apoio da APAP da Associação Portuguesas Paisagistas e conseguem perceber aí essa quase que essa revelação ao percorrermos existem várias camadas no jardim e essa revelação é extraordinária outra desses momentos outro dos projetos do Gonçalo Berteles que eu adoro é também a Capela de São Jerónimo o enquadramento da Capela de São Jerónimo esse projeto também está na exposição eu vou tentar aqui partilhar para vocês poderem ver a imagem digam-me quando estiverem a ver então este este é tal este desenho eu acho fantástico e ele pensou o enquadramento da Capela de São Jerónimo que é perto de Bolém com as vistas portanto aqui não dá para ver muito bem mas conseguimos ver esta vista para a foz do Tejo e depois uma outra vista para a Torre de Bolém a Torre de Bolém foi este enquadramento da Torre de Bolém foi 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 projetado por um outro arquiteto padrista que com ele fez o jardim da Fundação do Banca que é o António Viana Barreto e e dizem que este foi quase o início desta 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 parceria quase que isto foi antes portanto isto foi antes da Fundação do Jorlin da Fundação do Banca e quase que foi o início desta parceria entre estes dois arquitetos paisagistas e este conseguimos ver aqui algumas fotografias mas não se percebeu muito bem mas existe um momento em que por entra a gestação conseguimos perceber a Torre de Bolém ao longe e é quase este momento de revelação e porque nós chegamos portanto à Capela e não conseguimos e não conseguimos ver a Torre de repente andamos e percebemos esse enfiamento que foi estudar e foi pensar que é fantástico portanto este também é um outro dos espaços que eu recomendo a Lisboa não é dos mais conhecidos talvez mas é mas é uma obra dele que eu gosto muito não sei se já agora gostava de partilhar a avenida de que tinha falado o vamos lá ver se consigo espero que sim vou aqui abrir a fotografia Tereza é a avenida da igreja? não é a avenida Dom Rodrigo da Cunha tem que janela é esta em que pela primeira vez vejo os prédios agora estão a ver o desenho do o desenho do professor Riberteles eu vi na exposição esse desenho exatamente está no núcleo dos logradouros e pela primeira vez vemos os prédios colocados perpendicularmente ao eixo da via portanto é a avenida Dom Rodrigo da Cunha em que ele desenha quase que há um prolongamento dos logradouros de um lado para o outro da avenida a avenida é arborizada de um lado e outro por tílias e nós através dos troncos das tílias quem está num logradouro num dos lados da avenida vê quase a continuação do logradouro para o outro lado é muito interessante esta avenida e pronto acho que também é um ponto que eu acho que o Sim Senhora devia ser visitado pronto é tudo Flávio? já 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 parei a partilha não é? é curioso que realmente hoje para Portugal a indústria do turismo é muito importante e nota-se que foi feito um investimento muito qualificado em todas as cidades portuguesas nos espaços livres ganhando praças recantos calçadas parques muito bonitos visitei parques em Coimbra no Porto Bragança quase todas as cidades portuguesas tiveram uma qualificação impressionante nos seus espaços livres públicos com projetos muito bonitos muito bem feitos muito cuidados muito sofisticados até do ponto de vista construtivo empregando materiais pedras que vocês trabalham muito bem o plantio muito cuidado e realmente como a Francine falou hoje temos muito acesso ao que se produz do ponto de vista da arquitetura portuguesa os arquitetos portugueses ganharam grande visibilidade grande notoriedade e são muito conhecidos aqui por todos os estudantes e arquitetos brasileiros mas os paisagistas não então o importante é que Silva Telles seja meio uma porta de entrada para o início desse processo ninguém entra na arte estudando todos normalmente quem se apaixona por arte entra por Matisse ou caminha por Picasso são os grandes artistas que nos levam depois a conhecer um universo muito mais amplo um repertório muito mais detalhado dos vários profissionais que trabalham na área é essa a nossa expectativa que a gente comece a entender melhor quem fez esses projetos tão bonitos que vemos em todas as cidades portuguesas hoje quando vamos a visitá-las e uma maestria assim na construção pelo que a gente tira de hoje na construção das visuais das vistas das mudanças de ponto de vista da criação de sensações então essa maestria e aí a gente tem uma pergunta no YouTube inclusive ligada a essas vistas a Léa Della Fosse comenta que a piscina atrás do mosteiro de São Vicente em Alfama piscina entre aspas parece um espaço abandonado feito de pedras mas a vista é inacreditável ela pergunta se esse espaço que parece abandonado poderia ser tornado acessível para a cidade vou voltar aqui a ler a questão dela atrás do mosteiro de São Vicente em Alfama eu por acaso não estou a ver não estou a ver qual é este qual é este espaço pronto é atrás ok já estou já estou a ver aqui tenho tenho espaço da piscina o público eu não consigo responder a essa questão é complicado isto é um espaço que eu acho que é privado fica então como uma demanda como um é eu sei que o espaço é aqui e realmente tem uma vista inacreditável é lindíssimo isto é perto do panteão se pudermos se subiremos ao panteão também conseguimos ver essa vista incrível portanto falando de vista acho que vale mais a pena subir ao panteão nacional que fica também nesta zona da Alfama e ver a vista de lá aí é inacreditável é eu também não consigo responder mas eu queria voltar na pergunta do Fábio Maris na consideração do Fábio Maris achei incrível é eu acho também que o ciclo de seminários está trazendo outras oportunidades da gente ver essas cidades portuguesas no nosso evento do dia 9 de dezembro a gente vai 9 de dezembro não desculpe-me no dia 25 de novembro a gente vai ter o tema das paisagens mais resilientes né porque a ideia do ciclo é começar desde a colônia até os tempos contemporâneos vendo o que que essas abordagens podem ser servir de base para a gente pensar o futuro né muito ainda também envolvido nessas questões que Lisboa cidade mais verde né a gente teve essa premiação então trazendo à tona essas questões e aí no dia 25 a gente vai ter o Eduardo eu sempre que existem sobrenomes parecidos mas a gente vai ter o Eduardo Campos Costa e o Eduardo Costa Pinto que eles têm um trabalho incrível né que é o livro sete círculos em que eles abordam a cidade de Lisboa não a partir da sua centralidade mas a partir de sete círculos estabelecidos e uma abordagem interdisciplinar tem artistas né acho que o Duarte podia falar mais um pouquinho sobre eu então assim eu convido as pessoas a conhecerem mais o trabalho deles mas uma coisa que eu adoro do trabalho deles eu até peguei aqui pra falar um pouquinho é o podcast Árvores Sem Raízes que é um podcast em que eles andam na cidade de Lisboa já vi todos os episódios é encantador e aí você escuta eles encontrando com as pessoas conversando sobre Lisboa e é incrível porque em um dos episódios eles falam assim né o quanto em termos de pandemia Lisboa acabou privilegiando as áreas mais nobres patrimoniais as áreas mais centrais e se esqueceram e se esqueceu das suas periferias então no dia 25 do 11 a nossa intenção é falar um pouco sobre essas paisagens periféricas tanto portuguesas quanto brasileiras a gente vai ter Catarina Lima junto com eles fazendo um debate e depois no segundo tempo a gente vai ter o Ricardo de Souza Cruz se tá certo Cruz Souza Cruz Souza eu sabia a gente sou péssima pra sobrenomes eu tenho que ter colinha não tem jeito ou tem que ter Duarte toda hora me corrigindo mas a gente vai ter o Ricardo Cruz Souza que é português mas é doutorando do programa da UFRJ do ProUrbi mas também ministra aulas ali como substituto e juntamente com a Maria Matos em que ela vai falar um pouquinho eles vão falar um pouquinho sobre paisagens azuis mais resilientes então a gente vai trazer esses temas também mais contemporâneos né à tona e no último dia se me permitem falar também a gente vai ter alguns escritórios portugueses e brasileiros o que a gente ficou muito impressionado é que nas reuniões preparatórias muitos dos arquitetos paisagistas portugueses estão atuando no Brasil inclusive participaram nos projetos que foram feitos no Rio de Janeiro mas a gente pouco conhece ou pouco o debate sobre eu acho que uma bibliografia que é super bacana de ler é um livro que foi recentemente lançado pelo Abílio Guerra eu não tenho ele aqui em mãos porque está um pouquinho longe de mim que é Arquiteturas Transatlânticas e eles trazem um pouquinho esse tema de paisagem também tem um artigo do João Nunes falando paisagem como transformação que é excelente que discute um pouquinho a paisagem no Brasil e em Portugal tá bem obrigada a todos a gente vai aproximando do final eu queria convidar então todos para uma fala final livre para a gente encerrar começando pelo Duarte sim então eu acho que a minha fala final eu talvez possa partilhar a Margarida Cancelo Abrão não conseguiu estar hoje connosco ela foi a curadora da exposição mas nós fizemos um vídeo de introdução em que ela explica toda a exposição e portanto eu se calhar passava esse vídeo são dois minutos se vocês não se importarem e assim as pessoas também podem ter uma imagem melhor do que a exposição então vou tentar aqui eu acho que é bacana também falar Duarte se você me permite rapidinho que a Margarida sempre teve muito atenta a produção da arquitetura da paisagem brasileira ela foi amiga da Rosa Clias e esteve no Rio no congresso que teve da IFLA conversou com o Chassel conhece o projeto do Chassel já tinha encontrado em outros encontros com o Buley Marques então assim muito bacana a proximidade que ela tem com a arquitetura da paisagem brasileira sem dúvida sem dúvida já estão a ver então vou passar o vídeo decidimos temas para os vários painéis portanto as várias salas e aí fomos buscar as características que as pessoas reconheciam e reconhecem o professor Ribeiro Teltes visionário pioneiro em muitos conceitos muito preocupado sempre com o homem portanto o professor encarava a conservação da natureza mas ao serviço do homem também quando o professor transmitia a políticos autarcas decisores às vezes enervava-se para não estarem a perceber começava a desenhar para melhor convencer portanto também temos alguns desenhos desses também muito expressivos acabamos com uma quinta de recreio que era uma das grandes também defesas do professor aqui à volta de Lisboa portanto sempre bastante centrados em Lisboa o castelo de São Jorge portanto a parte antiga mesmo muito consolidada muito densa o professor defendia que era possível alguns circuitos quando aqui chegámos e nos explicaram o que era a casa dos 24 portanto eram os principais mestres os principais ofícios que havia em Lisboa e reuniam e o rei concedeu-lhes autoridade para decidirem sobre a cidade de Lisboa participavam nas decisões sobre a cidade de Lisboa uma espécie de assembleia municipal de hoje uma espécie de cortes esta mesa era a mesa dos 24 tem 24 gavetas portanto sentavam-se aqui dois de cada ofício os carpinteiros os sapateiros os alfaiatos eram muito importantes eram os mestres de Lisboa quando o vereador José Sá Fernandes me pergunta mas que nome é que você vai dar à exposição não há outro o mestre da paisagem na Universidade de Évro também ensinámos muitas vezes que Lisboa com as sete colinas com este relevo dobrado tinha tudo para ser uma grande capital se de facto tivesse ouvido a coerência de pôr as coisas nos sítios certos a construção nas encostas nos cabeços de libertar os vales para a drenagem da água para a drenagem do ar frio portanto sempre conceitos que o professor foi defendendo e que começou a desenhar não só para explicar aos alunos mas em reuniões na Câmara de Lisboa quando se discutiu novamente a avenida da liberdade portanto o professor tem ali os perfis como é que deveria ser é o que está na entrada na rua foi coletiva a decisão de pôr aquele desenho na fachada e no verso do catálogo porque o professor tentou nas várias explicações que ele dava para os decisores políticos para os autarcas para tentar explicar que de facto há lugar para tudo no nosso país com a variação da paisagem portuguesa em pouco espaço nós temos um vale uma serra uma encosta que era possível mas que há salvaguardas nacionais foi muito esta preocupação por um homem no centro da atividade da reflexão dele do professor e sobretudo a parte da tal da dimensão cultural da paisagem então começava por dizer portanto a tal vivência em duas realidades uma muito muito urbana e ele gostava muito de viver aqui ao pé da Avenida da Liberdade no centro de Lisboa e a outra realidade rural portanto no meio da paisagem ribatejana que influenciaram a sua personalidade eu tinha uma grande intuição de perceber os problemas de falar com uma ou duas pessoas e percepcionar logo um bocadinho o que é que era preciso fazer e dizia muito aos alunos agora soltem a mão comecem a desenhar soltem os alunos ficavam a olhar para ele às vezes soltem a mão porque agora já não é o desenho rigoroso é ser expressivo também isso era inato nele portanto claro que foi desenvolvendo e que foi cultivando mas era uma característica dele uma pessoa muito humana muito empenhada na defesa da ecologia mas também do homem participativo esta parte da transmissão dos conhecimentos e do trabalhar a equipa muito participativo também e alegre era uma pessoa entusiasta bem espero que tenham gostado esta é a mostra fizemos uma entrevista para a Margarida exatamente para o site e pronto foi assim esta amostra espero que tenham gostado ela resume tudo a gente não precisaria ter feito este programa inteiro é verdade não exatamente gente muitíssimo obrigada vou pedir para o Fábio falar depois é para a Camila fechar ai meu Deus muitíssimo obrigada viajar é muita vontade viajar Portugal a partir das perguntas do Fábio a gente continuar esses nossos estudos para estudos a gente vai obrigada gente eu só para encerrar reitero que tenho visto intervenções nos espaços livres das cidades portuguesas recentes de altíssima qualidade e conseguem conversar com a herança portuguesa portuguesa com a tradição da paisagem portuguesa em todas as escalas desde a escala da cidade até o Vale do Douro as quintas Portugal tem se mostrado um local muito inspirador onde a gente tem muito a aprender ainda com o o que eles têm feito hoje e o que eles nos legam como escola para lidar com a natureza com a paisagem e com a história com as transformações dessa paisagem então eu espero que essa exposição e essa aproximação que a Camila tem feito só abra mais oportunidades da gente trocar aprender e conhecer a paisagem de Portugal e os rios limpos Fábio e os rios todos limpos são maravilhosos eu sou muito encantado com Portugal o Mães Gonçalves tem também lá parte das suas raízes como alguns sabem e é que a minha família é toda do norte de Portugal então eu acabo indo além embora eu tenha toda a simpatia pelos alfacinhas eu lá do trepeiro me levo atrás dos montes e outras regiões e em todas as regiões mesmo na aldeia você ter uma intervenção cuidadosa com o patrimônio com as ruínas é muito muito qualificada o projeto do espaço livre português é muito bom é muito sofisticado não há nada de improviso não há nada de descuido então realmente eu sinto quanto mais conheço Portugal mas eu me encanto com os espaços livres e com a paisagem portuguesa mesmo a paisagem é muito poética além de tudo simpático comida boa tudo mais e uma língua muito parecida com a nossa e esse nome da exposição o mestre da paisagem de aproximar com o artesão valoriza o esforço valoriza a construção ou estar junto também me agrada muito ficou muito bonita é curioso é curioso Francine que mesmo os arquitetos portugueses porque lá eles têm o curso de paisagismo separado e os arquitetos portugueses têm uma formação de arquiteto e urbanista mas a intervenção deles na paisagem é muito sensível então quando a gente olha como Souto Moura como Sisa só as intervenções do Sisa na Casa de Chá e na Piscina mostram claro que não faz sentido ter um limite entre o que é o projeto do espaço livre e o projeto de arquitetura tudo é construção de paisagem e a sensibilidade dessa escola portuguesa para a paisagem é muito diferente do modernismo brasileiro sim o modernismo brasileiro tem uma relação de oposição com a paisagem de contraste e o português é de enraizamento de entrosamento de encaixe cuidadoso é uma outra maneira de trabalhar a paisagem você vê como Álvaro Sisa vê a paisagem como Oscar Niemeyer vê a paisagem são maneiras opostas um é renascentista outro é barroco não tem nada a ver um com o outro são completamente diferentes e são e vale realmente a pena olhar a maneira com que eles trabalham aprender com eles bom posso falar? desculpa bom então acho que de cara já queria agradecer ao Duarte a Maria José e todos os arquitetos da paisagem portuguesa que estão envolvidos com a gente nos ajudando a aprender a olhar muito obrigada e também interessados em aprender a olhar com a gente acho que essa é uma troca a gente está fazendo uma travessia de fronteiras para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Margarida Cancel eu convido a dar uma olhadinha no ciclo no tema 4 em que ela juntamente com a Lúcia Costa elas apresentam alguns precursores portugueses e dentre eles o Gonçalo Ribeiro Teles é muito legal muito interessante a fala dela e da Lúcia e a Cissa Gorski completando sobre a Rosa então foi muito um dia muito especial eu também convido já que o Duarte não faz propaganda sobre ele eu nessa oportunidade tenho que fazer a todo mundo dar uma olhadinha no filme Tudo é Paisagem eu acho que é emocionante e realmente concordo com o Fábio Marisa a paisagem é o meio é o meio é paisagem como transformação é muito na fala do João Nunes e também o Duarte tem juntamente com a Amália Miranda o podcast Lá Fora Cá Dentro que é muito interessante que a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre os arquitetos da paisagem portugueses e eu queria dizer também que nesse ciclo a gente teve a oportunidade também de conhecer melhor a Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas e eles nos conhecerem do arte então a gente teve na nossa última edição que foi semana passada na quinta-feira no tema 5 a gente teve os presidentes o atual e o ex-presidente da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas o João Cerejeiro e o Jorge Cancela e a Luciana Bon Giovanni Martinschenk falando sobre a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas foi muito legal para a gente também se aproximar e entender um pouquinho o que as duas associações vêm fazendo enfim gente se é para encerrar e se todo mundo me permitir não perco essas paisagens de Akenha Leymar e acho que cabe aqui agradecer por essa oportunidade assim né em tempos pandêmicos esse projeto foi um respiro numa época que nós acadêmicos estamos fazendo muitas horas de trabalho que nossa tinha dia que eu não falava gente como que eu vou conseguir então eu queria agradecer o Duarte primeiramente depois a Maria José que super voluntariamente entrou e nos ajudou por essa oportunidade e dizer que eu espero tanto que os portugueses venham ao Brasil toda sessão eu falo gente vem vamos fazer uma expedição é meu sonho vamos ou que nós também consigamos ir a Portugal porque eu acho assim eu nunca eu adoro eu adoro a Fundação Gober eu espero ah ótimo mas assim convido também aos alunos a se interessarem fazerem contato com os alunos portugueses para a gente tentar uma aproximação e queria agradecer ao Fábio a Francine as meninas que estão fazendo essa edição que estão nos ajudando hoje aqui muito obrigado umas fofas e convido a todos a vivenciar e se apaixonar por essa paisagem aqui em Além Mar nós estamos apaixonados obrigada gente obrigada tchau tchau a todos então